Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E grisada, nesse vídeo vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, eu vou falar dos terremotos É o seguinte, manos, eu fiz um vídeo recente falando desse evento terremoto que ia acontecer no final dessa temporada 7, né, da virada aí pra temporada 8 E ontem, muitos players estão notando algumas tremidas no mapa, tá ligado, durante as partidas E eu falei naquele vídeo, eu mostrei no áudio que tinha sido vazado desse terremoto E eu ainda falei que eu pensava que iria acontecer durante as partidas, assim como foi no final da terceira temporada Antes do meteoro principal, né, chegar no mapa, vários meteoritos estavam caindo no final da temporada 3 durante as partidas E é exatamente o que está acontecendo agora no final dessa temporada 7 O mapa, manos, está começando a dar umas tremidas, que é o efeito, né, desse terremoto que está pra acontecer no final dessa temporada 7 Provavelmente muitas coisas catastróficas estão para chegar no mapa E tipo assim, durante essa gameplay de fundo, eu acabei gravando certinho o terremoto, né, no meio da partida, olhem só Como deu pra ver, ainda está bem suave, tá ligado, mas é bem provável que até o final dessa temporada A força dessa tremida aumente muito, muito mesmo Alguns leakers vazaram que irá acontecer cerca de 50, né, desses eventos aí pelo mapa até o final dessa temporada Mas eu acho que vai acontecer muito mais E nenhum deles sabe o horário específico, né, de quando vai acontecer Não se sabe se a cada uma hora, a cada duas horas Enfim, se você estiver jogando uma partida e acontecer essa tremida Saiba, né, que é normal, não é culpa aí do seu jogo, digamos assim É apenas esse evento do terremoto acontecendo no final dessa temporada 7 E, manos, esse evento está me lembrando muito, né, o final da terceira temporada com a chegada do meteoro no mapa E provavelmente vai acontecer muitas coisas pelo mapa aí na oitava temporada Tipo assim, manos, a principal delas é o mapa rachar, tá ligado? O terremoto com certeza vai causar alguma rachadura e alguns locais do mapa provavelmente irão sumir E outras paradas podem acontecer também Como, por exemplo, um tsunami, manos O tsunami também pode ser uma consequência desse terremoto aí no início da próxima temporada Aí entra em jogo aquela teoria do começo dessa temporada Eu não sei se vocês lembram, mas muitas pessoas teorizaram Que muitas partes do mapa estariam alagadas na oitava temporada Mas todo mundo pensava que seria por conta do derretimento do iceberg, né Já que é gelo, vira água, o mapa fica um pouco alagado Mas pode ser que isso aconteça por conta desse tsunami, né, causado pelo terremoto Então eu acho que na próxima temporada o mapa vai mudar bastante E outra coisa que muita gente está comentando É que o pessoal acha que vai acontecer um evento ao vivo dessa rachadura no mapa no final dessa temporada Mas eu acho, pelo menos, muito improvável que isso aconteça Já que já tivemos dois eventos ao vivo nessa temporada E outra, manos, rachar o mapa ao vivo Eu acho bem difícil isso acontecer É uma parada bem insana se realmente acontecer Mas é muito mais provável que isso aconteça no trailer da próxima temporada O Meteoro, por exemplo, ele caiu, né, no trailer da temporada 4 Mostrou ele caindo no mapa, né, fez a cratera, enfim E provável que isso aconteça também com essa rachadura, né, esse terremoto na próxima temporada Que eles mostrem o mapa sendo rachado somente no trailer E quando a gente entrar no jogo ele já esteja diferenciado Mas é claro que isso tudo é apenas a minha opinião Pode ser que nem aconteça essa rachadura no mapa, tá ligado? Pode ser que outras coisas aconteçam que o pessoal nem está pensando Porque afinal nada, né, é oficial Tudo são apenas teorias Mas que seja um evento ao vivo é muito improvável que aconteça E manos, outra novidade é do pessoal que possui o Salve o Mundo É o seguinte, eu falei num vídeo recente Que o pessoal que possui o Salve o Mundo Irá receber dois itens gratuitos no Battle Royale Uma as a Delta e uma picareta E ontem foi encontrado dentro dos arquivos do jogo O áudio dessa picareta Que é esse áudio aí Eu achei a picareta muito bonita E o som dela bem legal também Mas eu não sei se vocês notaram Essa picareta é do conjunto da skin Rose Team Leader Essa skin aí também foi um presente dado Pro pessoal que possui o Salve o Mundo Aí no Battle Royale há um bom tempo atrás Então em breve, se você possui o Salve o Mundo Você irá receber esses dois itens na sua conta do Battle Royale Tanto a picareta quanto também a Asa Delta A data ainda não está confirmada Mas como o som da picareta já foi encontrado É bem provável que nas próximas semanas Você já receba esses itens na sua conta E outra coisa que muita gente está me perguntando É sobre os estágios 3 e 4 da skin secreta A skin do prisioneiro, né Ela foi lançada semana passada Na semana 9 E você consegue somente desbloquear O estágio 2 da skin Você ainda não consegue desbloquear O estágio 3 e 4 Só que amanhã É o lançamento dos desafios da semana 10 E junto com os desafios É lançada a tela de carregamento E a tela da semana 10 já foi vazada Que é essa tela aí, manos Então é muito provável que amanhã Você irá conseguir desbloquear O estágio 3 da skin secreta E como dá pra ver nessa tela de carregamento É bem provável que você terá que interagir com alguma fogueira Espalhada pelo mapa, né Fogueira e visual do mapa Que pra quem não sabe agora Você consegue se curar através delas Ou você usa uma fogueira através do item mesmo Assim você irá desbloquear o estágio 3 da skin do prisioneiro Claro que isso não é oficial Mas tudo aponta para que o estágio 3 seja lançado amanhã E você consiga desbloquear ela A partir das fogueiras aí no mapa, beleza? Então se você possui skin secreta Já fique atento no estágio 3 dela Amanhã aí no Fortnite E bom, agora eu vou falar de uma notícia bem interessante Mas muito polêmica Eu não sei se vocês estão ligados Mas as danças do Fortnite São muito polêmicas há um bom tempo Vários atores, rappers, cantores Já processaram Epic Games Por usarem as suas danças No Fortnite Battle Royale, tá ligado? Por conta dos direitos autorais Melhor dizendo Eu já falei sobre isso em vários vídeos E até agora eu não tenho notícia Ou pelo menos eu não soube, né? Quem ganhou a causa, tá ligado? Se é Epic Games ganhou a causa Ou foram o pessoal que processou ela Por conta das suas danças aí no jogo Mas enfim, manos Há umas duas semanas atrás A mãe do garoto que criou a dança Justiça Laranja Processou a Epic Games também Por usar a sua dança no jogo Mas olhem só que absurdo, galera Eu não sei se vocês sabem, né? Mas o garoto que criou a dança Justiça Laranja Ele estava participando do concurso Boogie Down Ou seja, ele enviou a sua dança Para Epic Games, né? Para estar participando desse concurso E é óbvio que todo concurso Tem as suas regras E você tem que concordar com os direitos Políticas do concurso Então esse processo Que essa mãe do garoto fez em Epic Games É muito sem noção É muito sem noção mesmo Tipo assim, o garoto participou do concurso Enviou a sua dança Para ganhar o concurso de dança E ele não ganhou Mas mesmo assim A sua dança foi colocada no jogo E já que ela foi colocada A mãe do garoto processou A Epic Games Para usar a sua dança Vocês notaram que parada absurda é essa? É muito sem sentido E muito sem noção É óbvio que a Epic Games Não irá perder essa causa Já que o concurso Boogie Down Teve sim, né? As suas políticas Para estar participando E eu achei essa parada Muito engraçada Para falar aqui no vídeo Porque foi um processo Muito sem sentido Muito sem noção Eu acho Que essa galera Está tentando abusar Da Epic Games Porque no começo Já tinham várias danças no jogo Que já eram inspiradas Em danças de atores De cantores Mas ninguém se incomodava com isso Mas como o tempo foi passando O Fortnite começou a ficar Muito popular mundialmente E essa galera Começou a se incomodar com isso Por isso acabou processando A Epic Games E até hoje Isso é um negócio Muito polêmico Esse negócio das dancinhas Aí no Fortnite Mas essa notícia Que a mãe do garoto Que criou a dança Justiça Laranja Ter processado A Epic Games Para mim Foi a gota da água Da estupidez Isso é uma parada Muito sem sentido mesmo O garoto estava participando De um concurso de dança No jogo E a dança dele Foi colocada no game E eles processam Por conta disso Muito sem sentido E eu quero saber A opinião de vocês Sobre isso E galera Para finalizar o vídeo Eu vou falar sobre Alguns itens congelados Que podem ser lançados Em breve no jogo Porque é o seguinte Hoje retornou a loja O pacote das skins Lendárias congeladas Tá ligado? A Cavaleira Rubra O Corvo E o Anjo Lembrando que ela se encontra Na loja por dinheiro Não na loja de itens Por V-Bucks Esse pacote inteiro Custa 25 dólares Eles retornaram a loja Porque provavelmente Em breve Serão lançados Esses três itens aí A Asa Delta Congelada do Corvo A Picareta Congelada Do Corvo também E a Picareta Do Anjo Congelado Esses três itens Foram encontrados Dentro dos arquivos Há um bom tempo E já que o pacote Congelado Retornou hoje ao jogo É bem provável Que esses itens Irão aparecer muito em breve Aí no Fortnite Não se sabe ainda Se será um novo pacote Você compra por dinheiro também Ou se eles serão lançados Na loja de itens do jogo Isso ainda é uma dúvida Mas se você gostou dos itens Já pode ir preparando O seu dinheirinho Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje Sobre os terremotos Que estão acontecendo As tremidas Durante as partidas Se você presenciou isso Durante uma partida ou não E também comente a sua teoria Aí pra próxima temporada O que vai acontecer com o mapa Esse terremoto O que vai causar no mapa Novos locais Deixe sua teoria Aí embaixo nos comentários E será que isso tudo Tem a ver com os dragões Porque afinal Mano os dragões ainda É um mistério Para todos nós E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E se você puder também Mandar esse vídeo Para seus amigos Para eles querem saber Dessas novidades Eu ficaria muito agradecido Ou para aquele seu amigo Que adorou o pacote Congelada das skins Para ele ficar sabendo Que é bem provável Que em breve Serão lançados no jogo A picareta congelada Do anjo A picareta congelada Do corvo E também a Zadel Tá congelada do corvo Aí né Para ele estar adquirindo No Fortnite também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu Fui